Música Boa noite. Daqui a 12 dias os partidos políticos podem iniciar as campanhas dos candidatos a prefeito e vereador em todo o país. Uma das novas regras das eleições deste ano determina que as mobilizações junto aos eleitores somente pode começar de forma mais intensa 47 dias antes do pleito, que vai ocorrer em 2 de outubro. Para conversar sobre essa e as outras mudanças nas regras eleitorais, o Frente a Frente recebe o secretário judiciário do TRH Ucho, Rogério Vargas. Também participam do programa os jornalistas Luciane Coleman, âncora do SBT, Osiris Marins, âncora do Grupo Bandeirantes e João Gamboa, editor de política do Jornal do Comércio. Secretário, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Novas regras, né, secretário? Menos tempo para propaganda, menos recurso teoricamente. Vai ser uma campanha mais franciscana, né, a função das novas regras? Olha, a tendência realmente é que seja. As fontes de financiamento praticamente é uma nova modalidade de campanha política. Com a proibição da doação da pessoa jurídica, que era, na última eleição, 85% do valor arrecadado era oriundo de pessoas jurídicas, de empresas. Com essa vedação, as fontes de financiamento praticamente é só o fundo partidário e a doação de pessoas físicas. Aliado a isso, também a legislação estabeleceu um teto máximo para doação de gasto de campanha para cada candidato, seja para majoritário, seja para proporcional. E aplicou um redutor forte frente a valores de 2012. Portanto, a tendência é que a campanha, além de menor, ela tenha uma visibilidade bem menor também. O judiciário se preparou para fazer esse monitoramento eletrônico? De que forma que ele vai se adaptar a esse novo momento também, para controlar os gastos feitos pelos candidatos? A justiça eleitoral vem continuamente melhorando os seus controles. Hoje, até visualmente, temos sistemas que permitem um acompanhamento. O cidadão pode, em tempo real, verificar entrando no site, vendo o sistema que existe hoje na justiça eleitoral, é possível ver, em tempo real, todos os doadores de um candidato. O candidato recebe uma doação e 72 horas ele tem que lançar no sistema e já está disponível a todo cidadão. Também é possível ver todos hoje, todas as certidões de um candidato, declaração de bens, elas são todas públicas, estão publicizadas nesse sistema da justiça eleitoral. A justiça eleitoral vem fazendo um enorme esforço para ampliar o conceito de transparência. E como evitar uma avalanche de compra de CPFs? Muita gente começa já a se questionar se não vai ter compra de CPF, CPF de laranja, para tentar burlar essa nova legislação. Olha, isso é um trabalho que envolve não só a justiça eleitoral e não só o Ministério Público. Isso é um trabalho que eu acho que a imprensa tem um grande papel a desempenhar na ajuda, ao controle e na verificação das campanhas dos candidatos. É uma possibilidade o uso de laranjas na doação de campanha, mas existem meios de verificação, a justiça eleitoral tem sistemas integrados com a Receita Federal. Para cruzar dados? Para cruzar dados de todos os doadores. Há um limite de doação hoje em 10% do que a pessoa oferiu no ano anterior, isso é cruzado com a Receita Federal. O Ministério Público também está atento a essa situação. Há um convênio da justiça eleitoral com fornecedores, aquela nota eletrônica do Estado. Há um aparato todo montado na tentativa de dar uma maior fidedignidade ao que for declarado e por quem está declarando corresponde à realidade. Diante da nova realidade que o senhor mencionou quando iniciou a sua participação, dirigentes nacionais e estaduais de todos os partidos estão sendo procurados pelos candidatos a prefeito, principalmente. A pergunta que fazem é uma só. Como vamos financiar a campanha? Numa alusão à proibição de empresas na campanha. Olha, o financiamento somente com o dinheiro do fundo partidário ou de doações de pessoas físicas. Na verdade, visualmente, veremos uma campanha bem menos vistosa que as anteriores. Eu acho que voltará o corpo a corpo. O político terá que se dedicar mais à busca dos votos de uma forma mais singela. Porque mesmo a forma lícita de propaganda também, além da diminuição do prazo, houve uma diminuição de formas lícitas, visuais de propaganda. Portanto, eu acho que vamos voltar basicamente ao corpo a corpo. Porque o financiamento, realmente, só pessoa física e fundo partidário. E sabemos que o fundo partidário, embora tenha quase triplicado os seus valores... Não é pouco, né? O fundo partidário. Não, ele está em mais de... Se o partido souber usar bem o fundo partidário, pelo menos a majoritária deles não vai perder dinheiro. Exatamente, os valores do fundo foram quase triplicados. O problema é proporcional, os vereadores, a distribuição é igual para todos. Muita gente já questionou que, de repente, se usasse apenas o fundo partidário, mas... É, apenas o fundo partidário frente aos valores que já são gastos, historicamente são gastos em eleições, embora ele triplicado, ele não faria frente à demanda necessária para uma campanha. Mas, assim, a propaganda toda mudou as formas de se fazer essa campanha eleitoral. Ou seja, a gente tinha uma campanha muito suja, talvez, santinhos, cavaletes, nos postes, né? Aquelas propagandas nos postes, carro envelopado, outdoor, vai mudar bastante, né? Esse cenário foi dramaticamente alterado por os candidatos, porque hoje, basicamente possível, é apenas a propaganda de meio metro quadrado sobre a forma de papel ou adesivo. Isso significa dizer que pintura em muro, placas, outdoor continua vedado, porque já é há bastante tempo, não são mais permitidos. O mesmo carro, o carro hoje, que a gente vê aquele envelopamento de carros, não é mais permitido. O chamado busdor, aquele não é permitido mais? Não é mais permitido. Só é permitido papel micro perfurado no vidro traseiro ou nas laterais de um adesivo de 50 por 40. Então, a vedação visual de formas de propaganda é bem severa. A pintura em muro, que era uma forma singela, que se via bastante, também está proibida. Então, fica para a propaganda de rua, basicamente os carros de som e os santinhos e toda a propaganda com meio metro quadrado na forma de papel ou adesivo. Acho que um grande impacto também a gente vai ver é na campanha de mídia eletrônica, de televisão, porque com tetos estabelecidos para essas campanhas, as campanhas de TV vão ter que empobrecer um pouco, vão ser menos pirotécnicas. E vai reduzir o tempo também, tem isso aí. Isso é uma verdade. Certamente, elas terão um custo bem menor, com menos recursos tecnológicos que até então se via. Além de diminuir o tempo, ela diminuiu. A grande mudança também é que hoje a propaganda em rede só há para os cargos majoritários. Não há propaganda em rede para os cargos proporcionais. O vereador está espalhado no teaser, né? Nas inserções. Ao longo do dia. Ao longo do dia. As campanhas para as proporcionais, há 70 minutos, hoje há 20 minutos de propaganda em rede para os cargos majoritários e 70 minutos de inserções para as proporcionais. Na verdade, não é para as proporcionais. Desses 70 minutos, 60% do tempo é para as majoritárias e 40% para os vereadores. Isso dá, na média, por dia, 140 inserções. Rádio e televisão vai ter algum tipo de problema para acertar suas grades, com certeza. Ainda mais com as alianças, né? Vai ter aliança aí de 12 partidos, 13 partidos, 14 partidos. Alguns só na proporcional, outros só na majoritária, ou vice-versa. Tem um entrecruzamento disso tudo. Sim. Isso tudo dificulta a montagem das grades, com certeza, mas é uma realidade estabelecida na legislação. Diante dessas que eles falaram aí, desse problema todo, há um consenso entre os analistas de que esta eleição será mais judicializada da história. Até parece um exagero. Mas, segundo previsões, o debate nos tribunais se dará, sobretudo, em torno do cumprimento ou não dos limites de doações. E eles apostam que acusações do uso de caixa 2 serão generalizadas. O senhor concorda com isso? Olha, isso é uma especulação, é uma possibilidade, e o senhor mencionou um dos assuntos. Nós temos outros tantos assuntos que a legislação trouxe, como a questão do CNPJ, a questão da diminuição do prazo de filiação, que nem todos os partidos, porque hoje o prazo de filiação são 100 meses, antes era um ano, nem todos os partidos adequaram os seus estatutos para esse novo prazo. Então, pode haver um dissenso entre o que estabelece o estatuto e o que estabelece a legislação. Inúmeras questões legislativas novas vão ser enfrentadas pela primeira vez. E já sabemos que a busca ao judiciário, que muitos chamam o terceiro tempo, é uma praxe. E frente a tantas mudanças, realmente há uma tendência, há uma possibilidade que haja uma judicialização extremada nesse ano de eleição. Até porque é uma possibilidade a ser considerada, como houve uma diminuição do tempo de campanha, mas não houve uma adequação das regras do processo eleitoral, que a gente chegue no dia da eleição com muita candidatura sob júdice, porque não teremos ainda uma decisão final. Isso é uma tendência que ocorra. E isso pode vir a gerar alguma instabilidade. Isso ocorre até depois, porque até hoje tem presidente de Câmara de Vereadores que está sob júdice até hoje. Até no TSE, né? Exatamente. Acontece, com a liminar, vai terminar o mandato e ele ainda está com ele. Não foi julgado o mérito da matéria. Isso é uma situação que acontece. E vocês já estão com algum processo? Já receberam denúncias? Porque a gente já viu aí campanhas antecipadas até em estádio, no fim de semana. E tem o listão do TSE, o Tribunal de Contas, com o listão daqueles que não podem concorrer. Duas citações. Como essa eleição municipal, nas zonas eleitorais já existem demandas que só chegam no tribunal em grau de recurso. No tribunal já chegaram algumas questões atinentes à propaganda antecipada, principalmente a propaganda paga na internet. Porque há uma discussão. A propaganda na internet paga é vedada. Mas textualmente a proibição é para o período eleitoral. Então, portanto, na pré-campanha poderia um pré-candidato fazer algum tipo de propaganda paga na internet? O tribunal ainda não se manifestou sobre esse tema. Nacionalmente, já há manifestações de diversos tribunais estabelecendo que o que está vedado no período eleitoral também é vedado no período pré-eleitoral. Mas o TREA do Rio Grande do Sul ainda não se manifestou sobre essa temática. Então, provavelmente, nas zonas eleitorais, a gente sabe que existem muitas demandas que não chegaram no tribunal ainda. O que o candidato pode ter em matéria de plataforma virtual? É só um site? Não. O candidato pode ter um site declarado à justiça eleitoral, ele pode ter um site no partido declarado também à justiça eleitoral e ele pode atuar amplamente nas redes sociais. Twitter, Instagram, tudo? É liberado. WhatsApp, mensagens, SMS, tudo isso é lícito. O que não é lícito é haver de forma paga. Por exemplo, até para ficar claro, um post patrocinado, que é quando você paga aquele post para ele ficar em destaque na rede social. Exatamente. O link patrocinado não é permitido. Em nenhum período eleitoral. Certamente no período eleitoral, a partir do dia 16, não é. Agora, antes. Na pré-campanha, o tribunal ainda vai se debruçar sobre esse tema, já há recursos com essa temática. Volto a dizer, outros estados já se manifestaram dizendo que também não é permitido. Diante dessas regularidades, o TRE tem algum prazo para impugnar a candidatura antes das eleições? Não. Nós estamos agora no período de convenções, que é até o dia 5. Até o dia 15, os candidatos devem fazer o seu pedido de registro nas diversas zonas eleitorais. A Justiça Eleitoral, até o dia 18, tem um prazo para publicar todos os editais com o pedido de registro de candidatura de todos os candidatos. Aí, a partir dessa data da publicação desse edital, corre um prazo de cinco dias para haver as impugnações. E quem pode impugnar? Ministério Público, partidos, candidatos, coligações. Aí, havendo essa impugnação, há o devido processo legal e o Tribunal Eleitoral julga. Quanto à questão da lista do Tribunal de Contas Eleitorais, a lista com aqueles 538 nomes, se não me engano, não significa que todos eles estejam inelegíveis. Porque estar naquela lista significa que tiveram as contas rejeitadas ou, porventura, algum parecer se foram gestores. Mas não necessariamente todas aquelas pessoas estão inelegíveis. Porque a inelegibilidade é reconhecida num processo na Justiça Eleitoral. E para haver o reconhecimento da inelegibilidade, existe uma série de requisitos estabelecidos na lei da... Então, tem que ser caso a caso. Caso a caso. Lá, estando na lista, vai, se for candidato, certamente vai sofrer um processo para verificar se ele está ou não inelegível. Mas estar naquela lista não necessariamente o torna inelegível. Secretário, a gente já tinha conversado há um tempo atrás aqui com a desembargadora Elis Helena a respeito de um pouco dessas mudanças. E a gente estava falando a respeito do tempo de propaganda, que vai diminuir muito para os vereadores. Isso vai dificultar bastante o lançamento de novos nomes, principalmente para a vereança. Isso aí contribui para a nossa democracia. Até que, de que forma também o TRE avalia, o Tribunal avalia essas mudanças como positivas para o processo democrático nosso? Olha, certamente o encurtamento do tempo de campanha e as formas, vamos dizer, mais baratas de fazer campanha, que é a propaganda de rua, que houve uma grande restrição, dificulta a renovação dos quadros políticos. O TRE como instituição não tem uma avaliação, que eu acho que seria mais do campo da ciência política, se isso é benéfico ou não. Historicamente, nós temos uma taxa de renovação de no máximo 50% das composições das câmaras ou das majoritárias. Será que a tendência vai ser diminuir? Talvez com o encurtamento, talvez hoje com menos espaço, com menos formas lícitas de fazer propaganda, principalmente as formas mais baratas, isso venha a ocorrer. Mas eu não diria que o Tribunal Regional Eleitoral tenha uma avaliação se isso é positivo ou negativo. O Tribunal Regional Eleitoral cumpre as leis que são editadas pelo Congresso Nacional. E a questão, Rogério, a gente está vivendo um período aí no Brasil com escândalos de corrupção, lavar jato. O senhor acha que isso acabou contribuindo e até pressionando a justiça eleitoral a fazer essa mini-reforma, a tentar aí burlar um pouco mais aí o Caixa 2, enfim, as doações milionárias, desproporcionais, pelo menos tentar, né? Não, certamente esse momento que o Brasil vive teve como consequência essa mudança legislativa que visa estabelecer um nível de transparência e um nível de importância do poder econômico, uma tentativa de minorar a importância do poder econômico nas campanhas eleitorais. Mas tenho dúvidas se a vedação pura e simples de pessoa jurídica, se isso vai se perpetuar. Porque, convenhamos, não é possível campanha sem dinheiro, não existe a democracia que abra mão. Mas tem que ter um teto, né? Eu acho que a questão do teto é o... Porque eu vejo o teto de Porto Alegre a 5 milhões e um pouco no primeiro tudo, mas daí se você for olhar São Paulo, está lá acima de 40, e no segundo turno mais 20 ou 30. É astronômico isso, né? Para uma campanha eleitoral é muito dinheiro mesmo para São Paulo, né? Sem sombra de dúvida. Talvez, no futuro, se pensar não um percentual em cima de faturamento da empresa, mas um teto fixo que seja razoável. Mas a pura e simples exclusão de doação de pessoa jurídica, não sei se a gente vai chegar em 2018 com essa regra ainda vigente, porque eleições federais são mais caras ainda que eleições municipais. As eleições municipais já geram interesse porque os interesses são locais, as pessoas se engajam mais nas discussões. E no sistema que a gente vive, que um candidato a deputado estadual, federal, a circunscrição é o Estado, a demanda econômica é maior ainda. Vamos aguardar para ver, mas muito provavelmente teremos novas regras em 2018. Às vezes, a grande questão é a própria transparência. Acho que nos Estados Unidos, ao menos quando eu trabalhava em Brasília, eu conversava muito com cientistas políticos lá e eles diziam, não, nos Estados Unidos é permitido a doação por parte das empresas, mas é tudo muito transparente. A empresa tal, você sabe que ela apoia o candidato tal, não é aqui que é uma empresa que doa para todos. Os jornais e os veículos de comunicação têm editorial lá e apoiam candidatos. O CNN tem o dele, o New York Times tem o dele também, está tudo lá expresso. O problema são as ferramentas de controle disso tudo. Exatamente. E nisso, eu acho que a justiça eleitoral vem evoluindo muito. Hoje, o novo programa que se chama Divulga Cândido, que está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, ele maximizou a transparência de todos os dados dos candidatos. Hoje, é possível verificar quem doou, doou para quem, doou quanto, é possível verificar as certidões que embasam o pedido de registro para saber se aquele candidato já teve alguma condenação, se ele é ficha limpa ou não, é possível ver a declaração de bens dos candidatos. Então, a transparência vem sendo aumentada. Claro que isso faz parte de um processo de amadurecimento da democracia brasileira e da sociedade brasileira. Acho que a nossa classe política é muito sintoma da sociedade brasileira. O senhor concorda, agora falando na lei eleitoral, o senhor concorda que a lei eleitoral tem incentivado a criação de partidos e que são todos legalizados e tem direito a dividir igualmente 5% o fundo partidário? O senhor acredita? Olha, a lei eleitoral, realmente, hoje nós temos registrados no Brasil 35 partidos. É difícil acreditar que a gente consiga ter 35 ideologias, é pouco provável. São legendas, não é? São legendas. O partido é o mais construído. São legendas. A legislação, talvez, deva ser aperfeiçoada. A cláusula de barreira que já foi uma tentativa de se estabelecer, o Supremo Tribunal Federal achou que era inconstitucional, entendeu por inconstitucional, mas volta e meia volta a ser discutida. E hoje, com a grandeza do fundo partidário, ser detentor do partido criar, ele tem um bom financiamento público. O senhor acredita que deve-se ter uma reformulação nessa lei eleitoral? Olha, a reforma política está na pauta há diversos anos. A gente viu, nessa última tentativa, você falou muito em reforma política, mas, na verdade, o que houve foi uma reforma na legislação eleitoral. Eu acho que a reforma política ainda está por ser feita. mas é possível, eu acho que você faz necessário 35 partidos, como se pensar no voto distrital ou financiamento público de campanha, havendo 35 participantes, é difícil. Quais partidos que têm acesso ao fundo partidário e os que não podem acessar o fundo? Não, todos os partidos Tem algum limite? Alguma, em termos de participação em... Sim, tem um limite, o número de representantes no Congresso Nacional, o tamanho do número de representantes é o que dará a cota de participação dos partidos. Mas todos têm direito a uma cota. Mas todos concorrem a 95%. Só não tem direito a cota quem não tem representação no Congresso. Exatamente. E quanto que está, mais ou menos, o valor hoje? Ela é proporcional ao tamanho do partido? É proporcional ao tamanho do partido. O fundo passou de 290 milhões para 800 e pouco nesse ano. E de onde saem esses recursos? Sai do dinheiro público, sai do orçamento da União, sai do dinheiro de toda a sociedade. Dos impostos? Dos impostos. Ou seja, todos nós pagamos um pouco a campanha. O cidadão paga. O cidadão financia todos os partidos políticos, com certeza. E por que houve esse aumento? Eles chegaram a... Houve alguma diferenciação, alguma alteração no percentual destinado para o fundo? Olha, é especulado que isso foi uma reação do legislativo frente ao entendimento do Supremo Tribunal Federal que vedou a doação de pessoa jurídica. Como se sabia que minguariam as fontes de receita, de financiamento, houve um acréscimo do fundo partidário. Bem provável. Mais uma vez a sociedade contribuirá. Bom, mas por trás disso está também que o eleitor tem direito exatamente a se ter uma campanha transparente, informativa. Exato. Essa seria a ideia, né? A ideia é essa. O arcabouço jurídico permite... Claro que ele tem que ser melhorado, mas hoje nós temos um arcabouço jurídico que permite uma fiscalização efetiva. se é a melhor possível, ela tenta ser aplicada de uma forma que seja correspondida a maior transparência possível. Claro que temos muito a evoluir e isso não é só a Justiça Eleitoral ou o Ministério Público. A imprensa deve cumprir um papel muito importante de fiscalização e de conscientização da população que não vote naquele cidadão, naquele candidato que faz uma campanha baseado na troca de benesses. Vota em mim que eu vou conseguir algo para ti. Isso é uma campanha de conscientização importante a ser desenvolvida, que tenha consciência que o voto dado é em razão de uma causa maior que é o bem-estar, que é a função de um político, o bem-estar da sociedade. E aqueles agentes públicos que ainda estão no poder, enfim, vocês têm algum tipo já de denúncia de uso de poder agora já em campanha antecipada, porque isso sempre acaba acontecendo nesse período, o uso da máquina pública para fazer campanha. Exatamente. Grande parte das representações são exatamente devido às condutas vedadas dos agentes que estão em busca da reeleição. A Binda Verdade houve uma diminuição bem grande dessa série de denúncias até, porque nós vivemos um período em que houve muitas condenações em 2012 e o Rio Grande do Sul praticamente caçou o mandato de 40 prefeitos. É um número quase similar a São Paulo. Então, houve um exemplo, houve uma visualização desses agentes públicos que uma vez que o Estado do Rio Grande do Sul, o Judiciário do Rio Grande do Sul, o Eleitoral e o Ministério Público têm meios de fiscalização, fiscalizam e a interpretação da lei aqui é de uma forma, vamos dizer, não severa, mas de uma forma moralizadora. E hoje nós vivemos que há uma diminuição expressiva desse tipo de demanda, mas ainda, realmente, ainda existe uma série de irregularidades nesse sentido. Claro que quem está em busca da reeleição, quem ocupa a máquina pública já tem uma vantagem natural, ele tem uma visibilidade, ele pode permanecer no cargo e isso são uma das questões interessantes da legislação brasileira. Se o presidente da República pretende concorrer a prefeito, ele tem que se desincompatibilizar, mas um prefeito que quer a reeleição não precisa se desincompatibilizar. Portanto, ele tem uma visibilidade natural, ele é o representante da prefeitura em campanha. Mas isso... Secretário, eu vou pedir licença. Frente a Frente faz um breve intervalo, nós já voltamos. Frente a Frente está de volta hoje conversando com o Rogério Vargas, secretário judiciário do TREA Gaúcho. Secretário, a gente falou no primeiro bloco muito sobre campanha, agora vamos falar sobre a eleição em si. A questão das urnas, secretário, está tudo pronto, tudo preparado aqui para tecnicamente, tecnologicamente, tudo preparado para o pleito desse ano? Sim, o tribunal, a urna eletrônica esse ano está de aniversário, 20 anos da implantação do processo eletrônico de votação, o tribunal já tem desenvolvido todo, tem um know-how de logística, para que tudo corra bem no dia da eleição. Nós passamos há poucos dias pelo Tribunal Superior Eleitoral um processo de auditoria das urnas eletrônicas de uma forma pública, o tribunal convocou hackers para tentar verificar a segurança do voto eletrônico. A urna eletrônica se demonstrou mais uma vez que ela é dotada de um sistema de segurança que ele é formado por camadas de segurança. Mas ela continua sendo contestada às urnas eletrônicas? É, a urna eletrônica ainda existe pessoas que colocam sob suspeição o processo de votação eletrônica, realmente ainda existem. Mas até hoje, em 20 anos, não há demonstração de nenhum problema que tenha acontecido. Ele é um sistema fechado, ele não tem acesso à internet. A urna eletrônica ela não tem, ela é um sistema fechado, ela não tem comunicação, a única comunicação que existe é após com a justiça. e só dentro da justiça eleitoral os dados são viabilizados, saem da urna e vão para dentro da justiça eleitoral no qual é feita toda a totalização. Sabemos que existem pessoas que desconfiam e principalmente frente ao que aconteceu em 2014, que essa desconfiança ficou mais forte ainda, mas o PSDB fez uma auditoria logo após 2014, uma grande auditoria em quatro estados brasileiros, inclusive o Grande do Sul, e depois emitiu uma nota falando que não houve nenhuma intercorrência quanto à violação do sistema. Toda a modernidade, toda a tecnologia sempre enfrenta e sabemos que, convenhamos, a disputa eleitoral, existem muitos interesses em jogo e isso gera uma natural perplexidade. qual é o percentual no estado de urnas que terão a biometria? Hoje, no estado totalmente biométricos, existem 311 municípios. Nesses, a eleição será? Com identificação biométrica. E quando ela vai ser universalizada? Tem um prazo? Tem até 22. 2022, todo o estado do Rio Grande do Sul deve estar biometrizado com identificação biométrica. E qual é a dificuldade de implantação dele? Por que ele vem em uma camada lenta? Ele vem sendo feita em fases por diversos motivos. Ele tem um custo elevado, seja para a coleta de dados, os equipamentos necessários, a coleta de dados da população é uma coleta que tem um custo também elevado, não é uma logística simples. E, por exemplo, Porto Alegre fazer a coleta biométrica de um milhão de cidadãos porto-alegrenses é uma logística bastante elevada. Demora quanto para fazer um cadastro desse? Por pessoa? Na média, 30 minutos. Tudo isso? É, o sistema. Porque, na verdade... É muito tempo. Eu achei que fosse coisa de 5, 10 minutos. Não, a coleta são de todos os dedos, são dos 10 dedos. É como aquela coleta do passaporte, então, na Polícia Federal. A mesma. Dá o falso positivo, tem que começar de novo. Exatamente. Tem que verificar se a coleta está com um bom número de marcadores, se ela é apta a ser guardada. Também, aí, já é feita toda uma revisão no cadastro eleitoral do cidadão, a atualização de grau da escolaridade, de moradia, de residência. Então, tem uma série de dados que já são verificados numa revisão biométrica. E quem não tem a digital, como é que é feito, por exemplo? Vai lá fazer recadastramento biométrico, a digital já está... Que é mais comum que a gente pensa. É uma situação que... Pessoal do campo é bem comum. É bem comum, é uma situação que ocorre. Muitas vezes, não é possível a coleta em todos os dedos, somente alguns, e isso fica registrado no sistema da justiça eleitoral. Em não sendo possível, a identificação com a carteira de identidade sempre será possível. não é possível. Claro que o ideal seria a identificação por meio biométrico, mas em situações, existem profissões que há uma perda muito grande das impressões digitais. Algum dedo sempre se consegue coletar, mas em não sendo possível, a carteira de identidade é o documento que continua sendo necessário junto com o título. Aqui em Porto Alegre deu uma confusão esse ano quando teve o recadastramento, todo mundo, nós só temos que correr para fazer a coleta da impressão digital porque a eleição em outubro, não. Porto Alegre ainda não fez o recadastramento biométrico, é isso? Isso, Porto Alegre é um dos municípios, na verdade, dos grandes municípios do Rio Grande do Sul foram Canoas, Canoas, Caxias e Pelotas. Porto Alegre não entrou em nenhuma das fases ainda exatamente pela dificuldade logística. Tem data para fazer? Nós temos o prazo até 2022 mas hoje se o senhor for no cartório eleitoral de Porto Alegre a coleta regular já é biométrica. O que Porto Alegre não passou é por um processo de revisão onde se estabelece que todo mundo tem que fazer de novo o seu cadastro biométrico. Quem fizer título novo hoje já é biométrico? Já é biométrico. Se o senhor for se dirigir a zona para trocar o local de votação o senhor já poderá fazer o cadastro biométrico. Por sinal isso é uma boa atitude das pessoas o cadastro agora está fechado mas no ano que vem que há uma baixa movimentação nos cartórios eleitorais é uma atitude de previdente passar lá e fazer o cadastro biométrico vai adiantar um grande serviço bem como de porventura tem que enfrentar filas. Em caso de falha de urna existe o processo tem a urna reserva mas tem também a possibilidade da votação mista? como é que funciona? A votação mista no sentido da urna de lona sim há uma possibilidade mas eu acho que faz não tem uma ocorrência como essa no mínimo a três eleições porque ela é substituída ela é substituída exatamente há uma substituição se a urna porventura tiver algum problema ela é substituída mas ainda existe a possibilidade do voto existe é a última opção é a última opção já ocorreu pelo que eu me lembro umas três eleições atrás uma questão de falta de eventos climáticos que faltou luz durante muito tempo e aí a urna não teve bateria e foi substituída pela urna de lona ainda mas acho que faz três eleições que nós não temos um evento como esse Rogério durante as eleições vocês sempre fazem um processo uma espécie de auditoria paralela a gente que cobre sempre as eleições e vocês sempre falam como é que funciona isso o que é essa auditoria que é feita no dia do pleito no dia da eleição isso é um sistema bastante fidedigno de auditoria a população deveria principalmente as pessoas que falam que não tem confiança na segurança do processo eletrônico de verificar esse ano vai ser realizado em Porto Alegre na PUC funciona assim a justiça eleitoral no sábado ela já coloca as urnas eletrônicas nos locais de votação no sábado ocorre um sorteio no TRE no sábado de manhã em que serão sorteados quatro urnas duas de Porto Alegre e duas do interior aleatoriamente aleatoriamente já aquela urna que é sorteada ela já estava pronta para entrar no processo de votação no domingo o tribunal com os fiscais partidários vão lá buscam essa urna e é feito um sistema de auditoria no seguinte aspecto é montado um espaço em que é filmado e você pega se por exemplo se a urna sorteada é de Rosário do Sul pega-se os candidatos de Rosário você canta o voto a uma pessoa que canta os votos a moda antiga a moda antiga se escrutina e você vota na urna isso tudo filmado e o que que com esse sistema se pretende demonstrar que o voto dado é o voto contado e isso em tempo real pega-se uma urna que já estava pronta para entrar no processo de votação no domingo busca-se e de forma clara com fiscalização se demonstra que o voto que as pessoas que lá forem participar e por isso é importante de se divulgar que as pessoas se dirijam que verifiquem principalmente as pessoas que vão votar na PUC que passem lá e verifiquem esse processo ele é muito transparente e ele é a prova cabal que o sistema de votação eletrônica é absolutamente fidedigno no sentido de que o voto dado é o voto contado ou seja a população pode acompanhar inclusive esse processo pode é aberto até fazermos uma conclamação que as pessoas se dirijam lá e verifiquem o senhor falou em internet o senhor falou o candidato de eleitores ainda tem dúvidas do uso das redes sociais o que o TRE aconselha ou se há já uma orientação sobre isso olha a gente poderia Minas Gerais e Pernambuco baixaram recentemente uma resolução orientando e se esclarecendo é mais ou menos uma jurisprudência sobre o assunto a internet a liberdade dentro da internet a gente poderia dividir a internet usada por um candidato e a internet usada por um cidadão apoiador ou não de algum candidato o cidadão está preservado na manifestação da liberdade da expressão na sua forma plena a única coisa que ele não pode é divulgar algo sabidamente inverídico ou ofensivo a alguma pessoa se fizer isso vai sofrer o devido processo legal frente a isso já o candidato o candidato também tem uma grande possibilidade de usar a ferramenta da internet as redes sociais principalmente ele pode fazer um site de campanha ele pode ter um blog ele pode ter nas redes sociais todo tipo de propaganda eleitoral o que ele não pode de forma nenhuma é ser utilizado em expediente de internet paga não pode hospedar num site de uma pessoa jurídica ele não pode de algumas limitações legais mas quanto ao conteúdo que ali está ele tem ampla possibilidade de atuação as vaquinhas virtuais também esse ano não podem até eu estava com essa dúvida mas eu disse que não não pode a vaquinha virtual foi indeferida pelo tribunal superior eleitoral porque não há um meio fidedigno de filtrar o que seria a doação de pessoa física ou de pessoa jurídica mas eu acho que isso é uma tendência é uma tendência mundial a legislação no Brasil e os meios de controle vão evoluir em algum momento certamente vai ser permitido aqui no estado tem a peculiaridade tem um movimento separatista que está programando um plebiscito para junto da eleição é permitido isso a quantos metros da urna ou não é permitido olha o é crime ou não sim até fiquei sabendo que agora será dia primeiro não será no sábado antes da eleição é um dia antes ajuda a tumultuar um pouco é em Santa Catarina houve uma demanda ele foi proibido em Santa Catarina no tribunal eleitoral do Rio Grande do Sul houve uma indagação de um juiz eleitoral o tribunal não se manifestou no sentido da proibição ele disse que era uma questão atinente àquele município que deveria ser tratado em primeiro pelo juiz eleitoral a Santa Catarina invocou no dia a perturbação do por ser no mesmo dia do processo eleitoral e invocou que seria crime as urnas isso porque seria crime em razão de que não é constitucionalmente permitido sim fazer uma indagação de separação isto né então lá foi vedado no dia pela antiga lei de segurança nacional passiva de 4 a 6 anos de reclusão qualquer tentativa de desmembrar um estado da união exato esse foi o entendimento que foi o Rio Grande do Sul e o Paraná que são onde haveria não se manifestaram de uma forma como Santa Catarina fez no Rio Grande do Sul em princípio não estaria vedado mas já sabemos que eles remarcaram para o dia anterior para o sábado e Rogério a gente está falando aí do movimento de separatista a gente também sabe que a gente está num ano marcado por presidente da república afastada vários escândalos de corrupção operações contra a corrupção você acha que essa eleição agora ela vai ser marcada muito pelo até pelo descrédito que a gente pode dizer assim dos próprios eleitores a gente tem já dados da FAMURS da Federação das Associações dos Municípios de que houve uma redução também de candidatos à reeleição ou se a gente está vivendo um cenário político e social um pouco diferente as pessoas estão um pouco descrentes da política dos seus governos o que você espera assim agora para essa eleição olha a gente espera isso é uma realidade a gente vive um momento político e econômico bastante conturbado a possibilidade de que esse mês se encerre o processo o processo do impeachment é possível haver um aumento do descrédito da participação popular frente a eleições mas o nosso temor maior não é nem tanto quanto a isso quanto a possibilidade mas sim a possibilidade de acirramento dos ânimos dos participantes porque nós sabemos que o momento político existe em lados demarcados o que a justiça eleitoral espera que o processo democrático de eleição seja exatamente para tentar se depurar isso se depurar essa situação que estamos vivendo e que leve em consideração não o acirramento mas sim a superação quanto as pessoas é uma possibilidade haver o aumento do voto nulo e sempre lembrando que quem vota nulo não é uma manifestação apolítica ele não conta ele não beneficia ninguém e não prejudica ninguém não conta para o coeficiente ele é desconsiderado na verdade a pessoa está se omitindo de buscar uma solução a situação que aí se encontra é possível você verifica que muitos candidatos estão desistindo de participar seja pelo desencanto com a vida política também pelas dificuldades legislativas trazidas com financiamento de campanha com a fiscalização maior nós sabemos que o clientelismo é uma figura que ainda existe principalmente nas comunidades mais carentes e como hoje há um maior controle exercido pela justiça eleitoral pelo ministério público dificulta mas ao mesmo tempo dificulta uma conduta vamos dizer pouco republicana de disputar o voto mas ao mesmo tempo esse mesmo controle facilita que o espírito público daqueles que venham a participar seja a tônica preponderante mas o desencantamento pode gerar abstenção não comparecer à urna pode porque a multa é ínfima depois a regularização é automática você vai até o cartório regulariza justifica exatamente a abstenção vem crescendo foi bastante alta inclusive em 2014 é uma situação que vem ocorrendo isso a justiça eleitoral tem feito uma série de propagandas institucionais estimulando a participação porque só com a participação popular não há ainda outro meio melhor que a democracia se ela não está perfeita compete aos cidadãos buscarem uma melhor forma de representação popular buscar aquelas pessoas que nos representem de uma forma mais eficiente e mais prova mesmo municipal o senhor não acha que o pleito vai ser contaminado pela situação nacional o que prejudicaria os interesses não se falaria mais com as necessidades dos municípios mas seria um debate a nível nacional olha isso é uma situação que historicamente se fala mas a eleição municipal tem uma característica muito grande do interesse local as questões da vida cotidiana das pessoas acaba pela nossa experiência não de cientista político eu acho que essa é uma pergunta que seria muito melhor respondida por um cientista político mas o que a gente nota na justiça eleitoral é que o interesse ela até pode ser contaminada mas as pessoas como o prefeito é aquele que responde imediatamente as suas necessidades primárias essa contaminação é meio que permeada pelo interesse local há dificuldade em se conseguir mesários para o dia ou voluntários para trabalhar na votação já houve mais hoje a gente vê uma conscientização maior um desejo de participação maior e há algumas benesses no sentido de participar porque para cada dia participado que um cidadão participe como mesário ele ganha dois dias como com defolga no seu serviço então situações como essa tem gerado o interesse das pessoas e também o espírito cívico a gente assiste muitas pessoas principalmente pessoas de mais idade que participaram de momentos políticos importantes se voluntariarem e que realmente não tem nenhum interesse de ganhar absolutamente nada a não ser de participar da festa da democracia que é uma eleição essas pessoas aumentou muito a participação de mesário voluntário assim como os jovens também jovens de 16 anos que já querem começar a votar acho que se sentem mais também a participação do jovem mais adultos maiores esse ano eu não vi realmente eu não vi ainda mas em 2014 aumentou muito o percentual de alistamento porque o jovem de 16 a 18 o alistamento é facultativo mas houve um salto significativo de alistamento em 2014 eu ouvi dizer que na faixa de 16 a 18 anos diminuiu nas últimas eleições pelo menos a frequência nas eleições em 2014 houve um crescimento no alistamento eleitoral nessa camada na votação eu não saberia dizer realmente eu não saberia dizer se mas se inscreveu teoricamente ele deveria ter participado a questão por exemplo da democracia que a gente fala que por pior que sejam os candidatos é melhor votar do que não se votar mas aí a gente vê vários boatos ou aquelas correntes de internet falando se todo mundo anular o voto cancelam-se as eleições se todo mundo votar branco enfim criam uma série de especulações é cheio de lenda urbana sim essa aí do voto nulo eu acho que é uma essa talvez seja a maior dela porque sempre antes das eleições esse posicionamento aparece ele revigora mas ele não é verdadeiro porque esse seria o voto apolítico o não votar não entra no quociente eleitoral a eleição se legitima exatamente excluídos brancos e nulos independente de ter menos de 50% o que vale o que dá legitimidade à eleição é mais os votos brancos desculpa os votos válidos os brancos e nulos são excluídos não importa o seu percentual ou seja se uma grande parcela da população votar nula a eleição não vai ser anulada não vai ser anulada para renovar uma eleição hoje somente por uma ineligibilidade ou por uma cassação de um candidato que participou do processo independente do número o que legitima a eleição são os votos válidos e não os nulos independente do seu número regramento de debates quem é que tem direito a participar em debate hoje hoje tem direito a participar em debate o candidato vamos falar majoritário o candidato cujo partido ou a coligação que ele faça parte tenha mais do que tenha no mínimo 10 deputados federais e sendo que esse número vai ser fechado agora dia 15 de agosto quem em 15 de agosto tiver nos seus quadros seja de um partido individual seja nossa coligação 10 candidatos terá a soma coligação então soma soma coligação poderá deverá ser um convidado obrigatório de debate aos outros é facultativo aos outros é facultativo quem tem esse número obrigatoriamente deve ser convidado ele pode não querer participar mas o convite é obrigatório e quem não tiver é uma faculdade da empresa que for fazer o debate convidá-lo só que tem toda uma discussão porque as regras de um debate devem ser acordadas entre os participantes e a empresa que vai promover o debate e as regras devem ser aprovadas por dois terços desses participantes então há uma discussão podem esses dois terços negar a participação de um candidato convidado que não seja obrigatório essa é uma discussão que ainda será travada na eleição o senhor vê alguma relação a proibição da participação dos empresários e pessoas jurídicas com a operação Lava Jato que mostrou que os políticos recebiam propinas justamente em épocas de eleições Isso foi uma situação que se verificou com a operação Lava Jato que muito das propinas eram legalizadas e como doações de campanha uma situação que ficou clara com essa apuração talvez daí tenha sido o movimento do Supremo Tribunal Federal de vedar a doação de pessoas jurídicas mas eu acho que essa posição daqui pra frente deve ser repensada num aspecto que é pouco crível que seja proibido doravante para sempre a doação de pessoa jurídica Ou seja em 2018 Talvez tenhamos É um exercício de futurologia Essa regra alterada novamente É difícil porque isto é uma opinião pessoal Eu acho legítimo que uma empresa também tenha direito de participar do processo eleitoral porque ela também tem interesses legítimos Não se pode pensar Mas a empresa é o seu dono não necessariamente os funcionários É a vontade do dono da empresa em contribuir Sim com certeza Mas ela acho que uma empresa possui interesses legítimos de ter identidade com participantes ou candidatos do processo eleitoral Ela faz parte da vida em sociedade Eu acho que deveria haver limites mas volta a dizer isso é uma opinião pessoal Passaria muito por aquilo que o Osiris falou Luciane também a questão da fiscalização É porque uma empresa que não lua Isso é o que a gente viu no esquema da Lava Jato Mensalão e outros mais Ela vai cobrar algo ali adiante É isso que tem acontecido na cultura do país Infelizmente 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 isso é uma realidade Eu acho que poderia se avançar não para um percentual de faturamento porque aí realmente uma empresa muito grande pode doar muito Você chegou na eleição de 2014 e uma empresa doou 300 milhões de reais Imagina o faturamento se ela poderia doar 2% do seu faturamento Mas valores fixos poderia se pensar que uma empresa possa vir a doar Sim Rogério a gente muito fala nos meios de comunicação para as pessoas pesquisarem histórico dos candidatos para elas votarem de forma mais consciente Você citou antes no primeiro bloco sobre agora esse sistema aqui da justiça eleitoral para monitorar as doações para cada candidato onde mais os cidadãos podem pesquisar um pouco mais e o que que deve se levar em consideração no momento até como a gente está vivendo questão de se tem algum processo não só as propostas também as propostas histórico Secretário vou pedir para o senhor ser bastante ágil porque o nosso tempo está esgotado Hoje eu volto a dizer aquele sistema o Divulga Candy que está no site é uma grande fonte de pesquisa Ali é possível ver se um candidato tem condenações qual é a proposta Hoje um candidato majoritário tem que registrar sua proposta de governo Lá está publicizado Aquele sistema realmente é um grande portal de transparência E como a eleição é municipal as pessoas têm principalmente no interior as pessoas conhecem os participantes do processo e conhecem a trajetória de cada um Portanto eu acho que a grande transparência hoje possível e de bom calibre está estabelecido nesses portais da justiça eleitoral onde todos os dados de todos os participantes de todos os candidatos estão expostos podendo ser pesquisados por qualquer cidadão Secretário muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente agradeço também a presença dos colegas de bancada agradeço muito a sua audiência Boa noite 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 Boa noite